O curso foi muito legal, inteligência artificial está nas nossas vidas diariamente, a gente nem percebe. É uma tecnologia, como toda tecnologia, é uma tecnologia habilitadora, então é mais uma ferramenta de trabalho. E se a gente, como profissional de saúde, se abstém de obter esse tipo de conhecimento, a gente fica para trás. Quem está curioso na área, quem quer entender a amplitude da IA na área médica, é um curso muito legal, você sai com essa bagagem, sai com essa visão. O curso nos permitiu uma série de informações às quais nós não tínhamos acesso, uma bibliografia fantástica, permitiu que nós evoluíssemos no estudo, no entendimento, no aprendizado. E esse workshop final permitiu que nós concretizássemos e sedimentássemos todas essas ideias que vêm ao encontro daquilo que a inteligência artificial pode nos oferecer. Então, todo módulo tem um professor da área, um médico, e também uma pessoa experiente, que está no mercado de trabalho, que conhece na prática mesmo como é que se aplica a inteligência artificial. Eu fiquei encantada com a juventude, com a empolgação de quem está dando essas aulas. E, gente, fez diferença na minha prática, na minha atividade. Não deixe de participar do próximo.